A Boteiro é uma marca de calçado feminina que completou 39 anos. O público-alvo da marca são mulheres de 30 a 50 anos. A Boteiro trabalha na confecção do seu calçado com couro legítimo e é responsável também por injetar 100% dos seus folados, garantindo assim mais qualidade ao produto. Um dos nossos pontos de DNA mais forte é o desenvolvimento de modelos com detalhes em laser, porque isso valoriza o nosso couro e a gente desenvolve muito bem, também trabalha muito tecnicamente na confecção das formas, para que o calçado seja um calçado bem confortável. As novidades para esse verão, a Boteiro traz uma cartela de cores terrosas e também em tons pastéis. E o metalizado, ele vem contrapor essa neutralidade, trazendo mais luminosidade à coleção. A Boteiro desenvolveu essas flores em couro, cortadas em laser também, trazendo essa naturalidade do couro junto com essa tendência floral. A Boteiro sempre trabalha muito bem também essa questão de elementos naturais. E aqui eu falo da cortiça e falo da corda também. Uma outra tendência para o verão 2024 são os modelos em couro, sem forro, sem costura, trazendo esse visual mais clean. Afim de se especializar ainda mais no desenvolvimento de um produto direcionado para a nossa cliente. Nós olhamos muito para o DNA da nossa marca. A gente tem um auxílio também com um birô italiano que nos passa informações mensalmente para que a gente esteja sempre atualizado.